O fado era assim, meus senhores, com o pinho de pipa a comer O fado era assim, meus senhores, com o pinho de pipa a comer E para ter cada um falado, o falo era assim meus senhores, com um vinho de pipa a correr, e esse mal criado e minhado em que o falo era para valer. Obrigado.